Os homens do Banco de Doutor inventaram um vídeo que, ao mesmo tempo, não dançam. Assim, nascida em dois, assim, filha, durante o santo e tal dos crescinhos, essa dança é uma árvore que eles tinham para enfrentar o grande da solidão. Através do movimento da enxaga que os crescinhos conheciam muito bem, nasceu o Chachá. Um passo cortado, sincronismo, toda decisão. Difícil, só se você completar. Se dança Chachá com a cabeça, o coração e a alma. Os pés, é só o detalhe. É, não passei, onde mora Lampião, mora junto de São Pedro e contando a região. Sertão, é Sertão, onde está Lampião? O famoso Cabra da Peste e Maria sua paixão. O famoso Cabra da Peste e Maria sua paixão. O famoso Cabra da Peste e Maria sua paixão. O famoso Cabra da Peste e Maria sua paixão. O famoso Cabra da Peste e Maria sua paixão. O famoso Cabra da Peste e Maria sua paixão. E eu quero ouvir aquele gritinho Cadê o grito da sonho Mata Chico 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 Mata Chico